Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta global do Santander e a conta global da Nomad. Será que as duas vale a pena ter? Vale a pena abrir duas contas globais? Qual a diferença do Master e Visa sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje? Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos de canal do YouTube juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Vamos começar pela conta global do Santander, né? A conta Select Global, né? Que está dando um sucesso aí também, o pessoal comentando muito, estão usando ela, né? Nós vamos falar dessa conta global do Santander, nós vamos falar dessa conta global do Santander onde os membros, estão todo mundo comentando aqui nos grupos, viajando e usando o cartão da conta global e também da conta da Nomad, né? E vamos ver essa dupla, se vale a pena ou não ter as duas contas, né? Vamos começar então pela conta global do Santander, o Danilo vai fechar a tela, mostrar para vocês no vídeo. Essa conta nós publicamos no nosso blog, novo cartão Santander Select, mais conta global internacional, link para solicitar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, conta global Select Santander, uma conta internacional completa para quem viaja ou mora no exterior, né? A conta, ela é 100% digital, então você vai, para quem já é cliente do Santander Select, vai clicar nos menuzinhos, né? Conta global, e assim, no menu conta global, você vai ver, então, dessa forma que eu estou mostrando. Veja, dos três isquinhos que você está vendo aí, tem lá assim, saldo, extrato, cartões, pix, vai descendo, tá? Investimento, impresso, seguro, poupança, consórcio e o Select Global. É aí que você vai clicar, em Select Global, tá? E aí, ele vai pedir para você abrir o aplicativo, né? Da conta global do Santander, para você, então, conseguir movimentar a sua conta global do Santander aí, para quem já é cliente. Quem não é cliente, vai clicar no link, que está aqui embaixo, inclusive no blog, o Danilo está mostrando como que o círculo, onde que está para você clicar, nesse link vai ficar aqui embaixo do vídeo, tá? Então, na descrição do vídeo, vai ter esse link para você clicar e abrir sua conta, através do nosso canal. Como eu sou cliente Select, eu tenho cartões Santander do Lint Black, Infint Black de metal, eu tenho Smiles Infint, com bons limites, né? Então, baseado ao meu score e ao meu link, pode ser que ajude vocês aí na aprovação, com bons limites também, tá? Na hora de abrir a conta. Então, nessa opção, para solicitar a sua conta global, Santander, clique aqui, onde o Danilo está circulando para você, está até em laranja, né? Essa imagem no nosso blog, vai ficar aqui embaixo na descrição também. Bem, a conta global do Santander, a segunda do Santander, ele divulga que não cobre spread na conta global do Santander, através do cartão Mastercard, né? Só que é cobrado apenas o IOF de 1.10. Então, caso você use a conta global, você não vai ter grandes surpresas junto à conta do Santander. Ele vai ter a conversão do dólar do dia, mais o IOF de 1.10. O cartão é enviado gratuitamente para você. Então, você pode fazer saques nos caixas do Santander e também nos caixas em parceria com a bandeira Mastercard, junto à conta global do Santander, o cartão Mastercard Internacional, tá? E ele não tem custo algum na hora de enviar. Então, isso quer dizer que um cartão bandeira Mastercard, usando a conversão em dólar, né? Para você, acaba sendo interessante. Uma, porque o custo é muito baixo para você usar ele fora do Brasil. Uma, porque se você fosse usar um cartão do Santander no crédito, o melhor cartão do Santander hoje é o Centurion, do America Express, o preto, né? Do Santander. A conversão do spread do cartão de crédito, tanto o Centurion, que é o melhor, quanto o Limited, Black Infinity, ele chega a 5,5% a 6% o spread no crédito, tá? E o IOF de 4,38% mais o ágio da conversão do dólar do dia, que varia entre uma cooperativa que tem o PTAX com o dólar do Santander, no caso comercial, pode variar de 0,25% a 0,35% a mais a cobrança pelo Santander. Então, na verdade, o cartão de débito da conta global, e usar a conta global e o cartão de débito fora do país, acaba sendo uma tática muito legal e estratégia muito interessante para você economizar e muito, tá? Só para você ter uma ideia, hoje, nossos membros do canal, o Primo, né? A gente chama ele de Primo, é o Márcio, né? E o Clóvis estão na Itália. E lá o cartão America Express, dependendo da cidade que eles estão, não está funcionando. Eles estão usando, então, o cartão da conta global do Santander. Estão adorando, dizem que não dá nenhum problema a bandeira Mastercard pela conta global. Já o Clóvis, ele tem também, ele usa a conta da Nomad, né? Através do Visa. Também está super legal. Então, ou seja, em uma situação que o cartão America Express não passa, ou o cartão de crédito não passa em determinados lugares, né? O débito vai funcionar perfeitamente, no caso, nessa situação que eu estou comparando para vocês, é o America Express que não está passando, tá? O cartão Mastercard da conta global vem passando tranquilamente da Nomad também, tá? Bem, falar um pouquinho do Santander, é isso. Você tem aí o spread praticamente zero, né? E o IOF de 1.10 no débito e o cartão enviado gratuitamente na sua residência, tá? Bem, o Santander é um banco internacional, então a segurança do Banco Santander. Já o cartão e a conta global da Nomad tem outras vertentes, é outros benefícios, né? A conta global da Nomad é emitida pelo cartão Visa, né? Então, você, para solicitar o cartão de graça, você precisa estar no nível 2, 3, 4 e 5 do Nomad PES, que é o programa de fidelidade da Nomad. O cartão da Nomad, ele vai até você de graça nessas condições, nível 2, 3, 4 e 5. Ou seja, para que você receba o cartão de graça, você precisa pelo menos de mil dólares na conta da Nomad, né? Então, você tem que ter aí no período de um ano, mil dólares em conta, né? Para que você consiga emitir de graça o cartão da Nomad. Caso não, você pode gerar o cartão virtual e utilizar como virtual nas suas compras do dia a dia, fora do país, tá? O cartão é emitido pela bandeira Visa e você pode cadastrar nas carteiras digitais e poder usar ele por aproximação ou usar o próprio cartão por aproximação, tá? O cartão da Nomad, ele depende do programa de fidelidade que você está. Então, ele pode cobrar o IOF de 1,10 no cartão e também uma taxa, né? Que pode chegar a 1%, então seria 2,10 de conversão aí na sua taxa. Até 2,10, podendo ser até mais, né? Caso seja o nível 1, por exemplo, nível 2, ele vai subindo a taxa. Conforme você está no nível 5, por exemplo, é 1% de taxa mais 1,10 de IOF. Então, acaba sendo reduzido para você que está no nível 5. O interessante da Nomad é que ele tem um programa de fidelidade dentro do Nomad PES e os parceiros. Por exemplo, hotéis.com com 10% na hora de se hospedar o hotel com o cupom da Nomad, né? Junta hotéis.com. Além disso, ele tem uma sala VIP de graça no aeroporto de Guarulhos para quem tem o nível 2, 3, 4 e 5. No nível 4 e 5, você pode levar duas pessoas, dois menores de idade, menores de 18 anos, né? De graça também. Então, acaba tendo esse benefício da sala VIP de graça, mais os benefícios do shopping, onde você tem aí descontos em parcerias que a gente usa, que é hotéis.com, chip, seguros e tal. Então, lá tem isso no Nomad, no aplicativo. E a conta da Nomad, diferente de Santander e outras, é que você tem uma conta corrente internacional que você pode fazer investimentos nos Estados Unidos, com a garantia do governo americano. Então, você tem lá a conta de investimento dentro do aplicativo da Nomad, que é um aplicativo só, conta de investimento, sala VIP, Nomad Pest, que é o programa de fidelidade. E você tem benefícios. Por exemplo, até o dia 31 de maio, se você abrir uma conta da Nomad e colocar o cupom, abrir uma conta, colocou o cupom Azul Férias Renda, igual o Daniel está colocando aqui, Azul Férias Renda, e você fizer a sua primeira remessa cambial, pode ser 100 dólares, tá? Você vai ganhar 9 mil pontos de presente da Azul, 9 mil milhas de presente da Nomad com a Azul, caso você seja cliente do Clube da Azul. Caso você não seja cliente do Clube da Azul, mas você é cliente da Azul, e você abriu a conta, fez a primeira remessa, colocou o cupom Azul Férias Renda, você vai ganhar 7 mil e 500 milhas. Então, para ganhar 9 mil milhas, você tem que ser cliente do Clube. Não é cliente do Clube, vai ganhar 7 mil e 500 milhas, tá? Não pode esquecer de colocar o cupom Azul Férias Renda. Além disso, até 31 de maio também, você vai se inscrever nessa promoção que o Daniel está colocando para vocês, vai se cadastrar, e a cada 100 dólares que você colocar na conta da Nomad, você vai ganhar um cupom da sorte, para concorrer a duas viagens internacionais com direito acompanhante, e você escolhe o destino, onde o cartão da Nomad opera. Onde opera o cartão da Nomad, você vai poder escolher a cidade para utilizar e viajar com a Nomad, com direito acompanhante. Dois sorteios terão aí, com duas pessoas para acompanhar você, viajar e gostoso, né? Serão dois sorteios que você poderá levar acompanhante nas suas viagens. Além disso, 10 iPhone Pro 15 para você também, no sorteio que vai ter aí, junto com a Nomad. Mas, se você colocar 100 dólares na conta de investimento, venha dois cupons da sorte, tá? Então, a cada múltiplo de 100 que vai para a conta de investimento, são dois números da sorte para cada 100 dólares. E na conta corrente, um cupom da sorte, tá? Então, essas são as vantagens de você ter a conta da Nomad. Eu teria as duas contas. A conta do Santander, que é um Mastercard, e a conta da Nomad, que é um Visa. E aí, caso venha acontecer alguma coisa no decorrer da viagem, você está bem servido com duas boas contas, né? Uma conta global Mastercard Santander e uma conta global Visa Nomad, né? A Nomad, eu estou há mais de 3 anos usando eles. A Santander, eu não usei ainda, mas já tenho referências e experiências de membros usando a conta global de Santander. Para abrir uma conta global de Santander, você vai clicar nesse link, que parece para você, que o Danilo está mostrando para você. aqui embaixo do vídeo tem para você também o link para abrir a conta global da Nomad e também a conta global do Santander. Só lembrando que na Nomad, você tem que colocar o cupom Azul Férias Renda para ganhar os pontos da Azul de presente e fazer a primeira operação de câmbio até 31 de maio, tá? Então, eu tenho que correr aí para dar tempo para você participar, tá bom? Está aí para vocês as duas contas, Santander Select, Global e Nomad pelo canal Altar Renda Cartões. Vamos para os abraços, então? Francisco Simões, um grande abraço. Éder Góes, um grande abraço. Juliano Vieira, um grande abraço. Jean Carlos Carneiro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda por Sônia Ruberti